Então, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz e a luz de Jesus esteja nos seus lares, em nossos lares, e que a gente tenha aqui, nesse momento, nesse instante que vamos passar juntos, essa união de espíritos, essa união realmente em torno do estudo da doutrina, da nossa doutrina espírita, e essa confraternização, esse consolo que a gente obtém sempre que a gente eleva os pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, eu vou pedir a nossa irmã Arlene para fazer a leitura da ambientação, por favor, querida. É do livro Cartas do Evangelho, Casimiro Cunha, por Francisco Cândido Xavier. Abrir no poema Carta às Famílias. É certo que, sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o olar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que, no futuro, transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Pode continuar? Mais uma quadrinha. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino em substância é o que a paz do lar terrestre depende de tolerância. Muito lindo, não é? Muito bonito. Resume a nossa doutrina mesmo. Resume a doutrina. Resume esse momento pelo qual a gente passa, que muitos de nós tivemos que reaprender a convivência com a família. Passamos mais tempo juntos. Ou distantes, não é? Ou distantes. E isso é um aprendizado para todos. Saber dar um abraço. Eu li em algum lugar, alguém colocou uma mensagem muito bonita sobre o abraço, o abraço virtual. Então, a gente tem que aprender. Esse momento... Muito obrigada, Arlene, pela leitura. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós vamos, então, ler a nossa mensagem de hoje da nossa irmã Sheila. E o título é Dificuldades. Recebe cada provação, sem revolta nem desânimo. Procura enxergar o outro lado da dificuldade, a traduzir mensagens para o espírito. Doença no corpo, pausa para meditação. Problemas na família, oportunidade de reajuste. Obstáculos naturais, exercício para a alma. Toda dor tem seu lado positivo. Não te deixes levar pelo desânimo e segue para frente. O objetivo de toda dificuldade é renovar a alma, a fim de elevar o ser às esferas maiores. Amanhã, quando esta dor passar, estarás mais forte e mais sensível, compreendendo melhor o amor e a sabedoria. E esse é um dos textos mais bonitos que a nossa irmã Sheila escreveu. E ele fala especificamente do nosso momento. Obstáculos naturais, exercício para a alma. Então, que a gente olhe esses momentos desafiadores para nós como oportunidades para a nossa alma. Como exercício da tolerância, como leu a nossa irmã Arlene. O exercício da tolerância é muito importante nesse momento. Então, queridos, eu agora vou pedir... Vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou pedir que todos... Que a gente possa fechar os olhos, para a gente se concentrar melhor. Respirar profundamente. E elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos bondosos e queridos mentores da nossa casa, a Francisco de Paula. Agradecendo por esta oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para o aprendizado, para o consolo, para o conforto. Que a Tua paz envolva todos nós, envolva os nossos lares. E que neste clima de harmonia, de serenidade, a gente possa acalmar os nossos corações, as nossas angústias, nossas incertezas, nossos temores, para seguirmos confiantes na Tua bondade, Senhor. Muito obrigada por todo o seu amor por nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir a nossa irmã Regina Sely para fazer a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente havês recebido. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente havês recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente é a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom, Deus lhes dera gratuitamente, para livres dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Muito obrigada pela leitura. Nós vamos passar agora a palavra ao nosso irmão muito querido, Mário. Ele hoje vai falar, vai conversar conosco sobre a respeito do passe, a importância do passe espírita para todos nós. Então, que Deus o abençoe e o ampare. Boas vibrações, irmão. Vamos manter silêncio e desligar os microfones, por favor. Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Em nossa programação, hoje é dia de tema livre. Então, eu escolhi para hoje, no nosso estudo, o tema Passe Espírita e Sua Importância. e eu gostaria da colaboração da nossa querida irmã Ana. Ana, por favor. Eu vou colocar a imagem, querido. Você pode... Posso começar? A música já está separada, a imagem está, pode. Posso? Bom, nós vamos começar o nosso estudo, como sempre, com uma mensagem extraída do livro Segue-me, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cante Xavier, cujo título é O Passe. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 17. Meu amigo, o passe é transfusão de energias fisio-psíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem recebe si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe as tuas melhoras resultam da troca de elementos de vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima de provas e da angústia, és da necessidade e do sofrimento. Na esquera da prece do amor, um amigo se confere num instrumento da infinita bondade, para que receba remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas das criaturas que te não compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te certam. O mal é sempre ignorância e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se disfarçam em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é um ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio com o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam, não estamos no lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e meninos pessoais estejam feridos. O passe exprime também gasto de forças e não deve provocar o despêndio de energia do álcool com infantilidades e minharia-te. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suplemento divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante, inflama teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades derrubou as nossas doenças. Graças a Deus. É uma mensagem muito bonita de Emmanuel para a nossa reflexão no Instituto de Júri. Aninha, pode... Oh, meu querido, desculpe, eu tive um problema aqui com a foto, mas a música está separadinha, não estou conseguindo encaixar. Depois eu coloco na inovação, tá bom? Bom, como eu falei a você, é um assunto muito longo. Então, eu fiz um apanhado de alguns livros para falar sobre o passe espiritual. O que é estar sadinho? O que é estar doente? A relação entre passe e o tratamento espiritual. Saúde é o bem-estar biopsicossocial de um indivíduo. Segundo, a Organização Mundial da Saúde. O espiritismo acrescenta o espiritual. Segundo um trecho extraído do livro Falando a Terra, ditado por diversos espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem de saúde, diz o seguinte, a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, porque a saúde na essência é a harmonia de vibrações. Do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem Magnetismo Pessoal, Emmanuel diz, Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam o canto das presenças, as multidões seguiam-lhe os passos, tocaram a dissimular admiração. quase toda a gente buscava tocar de vestido. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam molestas recalcitantes. Produziu o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quanto lhe gozavam a companhia. O que é o passe? No livro Nos Domínios da Mundo de Pejunidade, ditado pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cano Xavier, André Luiz nos diz O passe é uma transmissão de energias alterando o campo celular. Emmanuel, no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, na mensagem nos ciclos da matéria, nos diz A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constrige, alarga, assimila, desassimila, entrega, duveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Tiramos também do livro Terapia do Passe, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Os fluidos não possuem qualidades especiais para a luz. Adquirem as do meio e se elaboram e com elas se modificam. Empregam-se das qualidades bolosomais, dos pensamentos que os fazem vibrar, adquirindo propriedades especiais e certas características como substância, cor e odor. Quais são os tipos de passes? Existem três tipos de passes. O magnético, quando o magnetizador doa o seu fluido vital, elemento básico da vida e se transmite de um indivíduo para o outro. Isso foi tirado de um comentário de Kardec da questão número 70 do livro dos Espíritos. O passe pode ser espiritual, fluidos espirituais, aplicada pelos trabalhadores espirituais. E André Luiz nos diz que são Espíritos de condição moral elevada, que já desenvolveram capacidade radiante e significa que já conseguem manter os pensamentos de um contínuo pensamento expositivo. André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz, Psicografia de Francisco Cranes Xavier. Temos também o passe misto. É o que é realizado nas casas espíritas, onde o passista encarnado trabalha em conjunto com um desses espíritos passistas do mundo espiritual. Para que serve o passe e qual a sua finalidade? Segundo o livro Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática de Jacob e Mello, quando alguém procura o passe, ele busca, com certeza, melhoras para o seu comportamento orgânico, psíquico e ou espiritual. No livro dos Espíritos, o comentário da pergunta 70, Kardec diz a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se suficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. Em certos casos, prolongar a vida perto a extinguir-se. Aí nós fomos no livro dos Espíritos na pergunta 424, na sua parte segunda do seu capítulo oitavo, Emancipação da Aula. A pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pode reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida de um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? A resposta dos Espíritos. Sim, sem dúvida que todos os dias tênis a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, o que restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era assim insuficiente para manter o equilíbrio dos outros. Kardec faz um comentário sobre essa pergunta que eu vou ler um instantinho só. A letargia e a catarepsia têm o mesmo princípio que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por causa fisiológica ainda inexplicável. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Continuando, para que serve a sua finalidade, o fato. No livro Cementeira da Ficapazenidade, editado por diversos espíritos, psicografia de Francisco, desculpa, de Divaldo Franco, no projeto Manuel Filomeno de Miranda. no seu capítulo 5. O revigoramento orgânico pelo processo da transmissão fluido-terápica da natureza espiritual ou magnética consegue, no metabolismo do obsidiado, o mesmo resultado que o organismo físico logra. Quando debilitado, recebe a doação do plasma ou de simples transfusão de sangue. O passe estimula os leucócitos e as hemácias, que passam a trabalhar pela reorganização da vitalidade e a elaboração da medula óssea de novos contingentes para a manutenção e substituição paulatina dos implementos celulares do organismo. No livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, no capítulo Transfusão de Energia, a eficácia do passe está associada a dois fatores. Primeiro, a capacidade do passista. Segundo, a receptividade do paciente. A transfusão de energia magnética para completar-se exige empenho do beneficiado, no sentido de se tendenzar com aquele que o beneficia. Quais os fatores que são importantes para que o passe tenha um resultado positivo? primeiro, as qualidades radiantes do agente doador, trabalhador qualificado que estudou e se preparou para esse trabalho de amor. Segundo, merecimento, lei de ação e reação. Terceiro, receptividade do paciente. É a parte que cabe a cada um dos que bem buscar esse recurso na casa espírita. Quando entramos na casa espírita para assistir uma palestra, somos recebidos pela equipe espiritual desta casa. Ali sentados, enquanto ouvimos a palestra, eles nos analisam para conhecer as nossas necessidades e como poderão nos auxiliar. Muitos de nós viemos acompanhados de obsessores. Aqueles que estão enlurecidos, impermeáveis a qualquer tipo de mudança, permanecem do lado de fora por causa das defesas espirituais da casa. Alguns entram conosco, os que estão ligados a nós por afinidades. Ligam-se a nós nas passões inferiores, seja de ordem física, sexo, desregrado, bebida, drogas, ou seja de ordem moral, maledicência, inveja, ciúme, ódio, desejo de vingança, que são os sentimentos que dão abertura para que eles nos acompanhem. É permitido a entrada desses obsessores para que eles também aprendam e se melhorem. É muito comum na casa espírita, nós, quando voluntários, trabalhamos lá no fim do salão, parte final do salão, controlando aí, encaminhando os irmãos para o passe. E observamos muitas vezes durante a sessão irmãos que vão ali, não ligo, não prestem atenção lá, mas andam na palestra, ficam com o celular ligado, ficam se preocupando só com a mente com o passe. No meu entender, estarei só a figura, porque nada adianta, não vai receber nada. Aí tem aqui a perguntinha, todos nós somos auxiliados na casa espírita, após a palestra são realizados os passos, onde os passistas doarão o seu fluido vital. só precisa tomar passe quem se encontra realmente necessitado. No momento do passe, continua a importância da atitude mental positiva de cada um dos pacientes, meditando sobre a palestra que ouviram, na disposição de mudar certos hábitos negativos, formando uma imagem bonita que eleve os nossos sentimentos. É o que eu falei, se ele está lá só presencial, a presença física, não importando, ao chegar na mesa para tomar o passe, nada irá adiantar, porque não prestou atenção e a palestra ajuda bastante na hora do passe. Pelas mãos as energias saem, elas não entram, e por isso nós precisamos colocar as mãos viradas para cima na hora do passe. As energias vão entrar pelo chakra coronário que é a nossa ligação com o mundo espiritual e é por ali que penetram as energias curas, vidas no mundo espiritual superior. O espiritismo oferece uma visão mais abrangente do assunto que, resumidamente, podemos assinalar assim. O passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios para os fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos elizados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro ou à distância por intermédio das radiações metais. A transmissão e a recepção do passe guardam a relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito que pode extrapolar o limite de tempo de uma reencarnação se não passe apenas um instrumento de auxílio. Para prevenir se contra enfermidades ou perturbações não previstas na lei causa e efeito é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral e esclarecimento espiritual. Aí nós fomos no livro O Consolador ditado pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier na pergunta 98 em que ele diz nos processos de cura como deveremos compreender o passe? A resposta assim como uma transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas o passe é uma transfusão de energias psíquicas com a diferença de que recursos orgânicos são retirados em um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são no reservatório ilimitado das forças espirituales. meus irmãos foi esse o que eu pude tirar desse assunto muito importante que eu achei relevante para falar sobre o passe espírita. Agora vamos pedir o auxílio da nossa irmã Ana para colocar a nossa música e encerramento. Obrigado. 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 Vamos Jesus passear na minha vida quero voltar aos lugares em que fiquei só quero voltar lá contigo vendo que estavas comigo quero sentir teu amor a me embalar cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir quando a lembrança me faz adormecer sabes que a espada da dor entra em meu ser tu me carregas tu me carregas nos braços leva-me com teu abraço sinto minha alma chorar junto cura de ti cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir cura Senhor onde dói cura Senhor cura bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir cura 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 deixa deixa um vazio em minha alma e em meu viver toma Senhor meu espaço te entrego todo cansaço quero acordar com tua paz a me aquecer cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir não posso ir eu me me ame Meus irmãos, muito obrigado que a paz de Jesus esteja com todos graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Plata Muito obrigada, Mário pelos seus esclarecimentos pelo estudo que você apresentou e as pessoas estão comentando e realmente foi muito bom eu estava fazendo umas anotações enquanto você falava e uma coisa que chamou muito a minha atenção foi os diferentes tipos de passes e você fala então do passe espiritual que é o que nós estamos recebendo nós não podemos estar lá na congregação com um médium para nos dar o passe mas nós recebemos o passe à distância aquele passe que é dado espiritualmente né então que a gente não se engane de que a gente não esteja sendo assistido porque nós estamos e uma coisa que eu acho também importante é relembrar o que o Divaldo Franco nos disse uma vez sobre o autopasse né quando nós não estivermos em condições de assistir a uma palestra virtual um estudo virtual ou até de voltar a frequentar a casa a gente tem como fazer o autopasse eu vou até se vocês quiserem eu coloco lá no no grupo para a gente o que ele fala sobre isso foi muito interessante e você disse também que o passe é um instrumento de auxílio e é e você fez um comentário sobre a participação das pessoas durante as reuniões públicas e aí não importa se são virtuais ou físicas né ou presenciais é verdade Mário a gente percebe que as pessoas estão às vezes ocupadas fazendo outras coisas e não estão concentradas e não percebem a importância que é você canalizar sua energia para aquele momento para estudar o estudo é fundamental né muito bom e a música é maravilhosa é e muito linda e eu tenho certeza de que tocou o coração de todos nós muito obrigada querido você realmente foi muito feliz no seu estudo bom então depois dessa aula que o nosso professor nos deu né nós vamos fazer a nossa irradiação a nossa irradiação à distância e para isso a gente tem que se concentrar fechar os nossos olhos né elevar nossos pensamentos a Deus a Jesus a Francisco de Paula para termos essa vibração amorosa para recebermos todo esse carinho este amor esse envolvimento de nosso pai então queridos graças a Deus a Jesus a Francisco de Paula pai de infinito amor de bondade de misericórdia nosso amado mestre Jesus nós pedimos neste momento por todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco por todos aqueles que estão em nossos lares nas nossas famílias nossos amigos nossos vizinhos os nossos desafetos que a gente tenha esta capacidade da tolerância do perdão a todos que possamos perdoar para sermos perdoados que possamos inundar nosso coração nosso espírito de paz de fraternidade de alegria para que a gente possa espalhar esses bons fluidos essas boas vibrações juntos com nosso amado mestre levar o amparo a proteção e o carinho a todos os nossos irmãos necessitados estejam onde estiverem nos hospitais nas ruas onde estiverem nas zonas de conflito onde haja um irmão em sofrimento que a tua luz se faça senhor que eles percebam a tua presença pedimos especialmente por aqueles que perderam seus entes queridos nesse período tão difícil mas que eles percebam o amparo o consolo que as equipes que os benfeitores espirituais envolvem esses irmãos pedimos também e levamos a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde que Deus os ampare que estão sofrendo lutando incansavelmente para nos ajudar irmãos que foram até infectados pelo vírus mas que voltaram a trabalhar que estão na linha de frente nós só temos a agradecer a esses profissionais pedir que Deus os ampare e os abençoe muito pedimos também Senhor por nossos governantes que tenhamos essa tolerância essa benevolência de pedir que todos todos eles sejam muito bem amparados e assistidos pelos bondosos benfeitores para que possam tomar as decisões acertadas para que tenham bom senso para que promovam a paz universal a paz em todo o nosso planeta e essa luta pelo final do vírus para que a gente possa retomar as nossas atividades não da mesma maneira mais mais renovados compreendendo melhor este período pelo qual passamos que a tua luz Senhor possa nos aquecer os corações e que sejamos esta luz no mundo porque também somos o sal da terra como o Senhor nos diz então que nós fazendo o nosso trabalhinho pequenininho possamos contribuir para esta harmonia em nosso planeta graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula pedir a nossa irmã Aurora para fazer a prece de agradecimento e encerramento e também pedir que os irmãos aguardem um pouquinho então vamos pedir a nossa querida Aurora para fazer a prece de agradecimento e encerramento e aguardem só um pouquinho tá bom? que a Regina vai conversar conosco graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula pai de infinita bondade e amor Jesus divino mestre Francisco de Paula nosso companheiro de caminhada guias e mentores da nossa casa e aos nossos guias agradecemos de coração contrito repleto de alegria por nos permitires estarmos aqui reunidos na casa de Francisco virtual nos abraçando através dos nossos olhares dos nossos sorrisos nos alimentando através das leituras do estudo enfim nos fortalecendo e nos revigorando nos planificando de alegria de esperança de otimismo para enfrentarmos serenamente os tempos atuais fomos escolhidos para esse momento e aqui estaremos até que ele passe com galhardia com coragem e com muita fé na presença de Jesus de Nazaré conosco obrigada amado mestre porque nos momentos mais difíceis nos carregaste nos braços para que hoje estivéssemos aqui tranquilos na vossa presença na casa de Francisco agradecendo muito obrigado graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paulo assim seja minha irmã muito obrigada só uma palavrinha da dona Regina cadê a Regina que vai falar conversar conosco sobre a campanha de Natal tá bom Regina por favor bom bom dia a todos eu queria falar um pouquinho sobre a campanha de Natal que a nossa um pouquinho baixo para mim não sei se para o demais também melhorou agora melhorou melhorou a todos que contribuíram com a nossa campanha do dia das crianças que foi um sucesso não é nós não podemos pela lei publicar fotos das crianças mas as mães das escolas mandaram fotos para a gente as crianças super felizes com os presentes as mães todas agradecendo e esse trabalho foi um trabalho de cada um foi um trabalho de formiguinha então agora na nossa campanha de Natal a gente está aqui para chamar vocês de novo eu sei que final de ano a gente está cansado de um ano tão atípico então mais cansados ainda estamos mas vamos como a Aurora falou vamos ter esse ânimo renovado pelos nossos encontros então eu queria pedir para vocês que passem a campanha de Natal também para os amigos para os conhecidos não é importante gente o valor porque eu sei que muitas vezes as pessoas ficam assim mas eu só posso doar 10 reais isso não vai ajudar vai sim porque é nós juntando todo mundo é que nós vamos conseguir atingir a nossa meta então esse ano como está sendo esse ano atípico nós precisamos lembrar sempre que o Natal é a presença de Jesus então eu não sei se a Ana tem aí para mostrar a foto de um bonequinho que nós já adquirimos para colocar em todas as cestas que é exatamente é um Jesus então em cada cesta cada um vai receber o convidado de honra então mesmo que esse Natal seja diferente que não se possa reunir a família inteira as dificuldades financeiras também estão grandes mas o convidado de honra que não pode ser esquecido vai estar lá vai ser lembrado através desse singelo bonequinho que é Jesus então é uma campanha que a gente também se preocupou olha que bonitinho gente não é fofo não é pena que a gente não vai ganhar um sabe estou triste mas é muito bonitinho e essa é uma forma da gente dizer para eles esse é o nosso trabalho o nosso trabalho é com Jesus ele é o convidado dessa noite então vamos alegrar os nossos corações mas para isso a gente vai precisar realmente que cada um de vocês se empenhe como se empenharam na campanha do dia das crianças então é esse pedido não é e sempre lembrando cada um pode contribuir com a quantia que puder não é importante o valor alto às vezes a pessoa fica preocupada com isso tá então a gente conta com o carinho de vocês e principalmente que vocês passem essa campanha para os amigos para os parentes não é garantam que essa campanha é uma campanha séria é uma campanha em que realmente tudo que é doado chega às mãos de cada um tá bom então eu queria agradecer de cada um de cada um de cada um de cada um